E aí, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando um pré-xampu que tem me ajudado muito, mas muito mesmo, gente. As pontas do meu cabelo têm sido outras. Então, né, vamos lá com o passo a passo e vou mostrar pra vocês também uma hidratação caseira, hoje que engrossa os fios, dá força, né, e deixa o cabelo aí super sedoso, alinhado e brilhoso. Então, meninas, vocês vão precisar, né, de uma máscara. Eu, né, estou usando essa aqui da origem de banana. Vou estar adicionando aqui no meu potinho, tá, uma colher, uma colherzinha e meia. De máscara. Vou estar adicionando, né, mel. Mel é ótimo, gente, pros fios. Estou usando aqui o mel. Gente, estou fazendo tudo com uma mão só. Aí está dando um pouco de baguncinho aqui. Mas aí vocês me compreendem, né? E vamos estar usando também o óleo de babosa. Esse óleo de babosa aqui, gente, ele é um óleo caseiro. Vou pôr no olhômetro mesmo, mas é um pouquinho só, tá? Não é muita coisa, ó. Só isso aqui. Dá uma colherzinha, né, de café de óleo. Ele é caseiro, se vocês quiserem a receita, depois eu passo aí pra vocês. Então, meninas, aí o meu cabelo está sujo. Olha a bucha, gente, olha como ele está agora. E depois eu vou mostrar pra vocês aí o feito todo o hidratamento com essa primeira etapa do pré-xampu. E a segunda etapa que será a nossa hidratação. Bom, nós sabemos que o mel, né, que contém aí nesse pré-xampu, ele hidrata, retém água nos fios. Funciona como emoliente natural pelo seu poder condicionante, tá? Possui propriedades nutritivas, rica em sais minerais, vitaminas, aminoácidos, entre outros. Agindo como ação antioxidante e protetora dos fios, tá, meninas? Então, nós vamos aí, né, passando, mexa, mexa e enluvando, tá, gente? Bem, bastante, para poder não estar perdendo nem um pouco aí das suas propriedades. E nós temos também aí o óleo de babose, né? O óleo de babose, ele é maravilhoso, ajuda, né, na produção aí de colágeno, né? Ajuda a fixar melhor os fios de cabelo no couro cabeludo, evitando queda, hidrata, estimula aí o crescimento, elimina a caspa. Então, a babosa, ela tem vários benefícios. E vamos passando aí essa misturinha, né, toda no cabelo. E logo após, nós vamos deixar agindo aí 30 minutos ou até 1 hora, tá, gente? Vocês, quem escolhe o tanto de tempo que vocês querem ficar. E depois nós vamos estar lavando e passando para a segunda misturinha. Então, meninas, agora nós vamos para a nossa segunda mistura. O que vocês vão precisar? De uma babosa. Ó, eu já cortei, né, a minha aqui. Coloquei no meu potinho. Vocês vão precisar de uma maisena. Essa, eu tô usando essa daqui, que é a maisena arrozina, tá? Que ela contém amido de milho com farinha de arroz, que é maravilhoso para os fios. Também vocês vão precisar de uma máscara. Eu tô usando essa daqui, é o restinho da minha fração da Cresce Pelo. Vocês vão precisar também de leite de coco, para estar adicionando somente uma colherzinha. E uma ampola ou uma vitamina A. Aqui eu estou colocando a vitamina A da Novex, tá, gente? E o que é que eu vou fazer? Eu vou estar misturando tudo. Aqui está, ó, minha colherzinha da maisena, da arrozina, né? Vou estar adicionando aqui, também, a minha máscara. Vamos colocar primeiro aqui, né, uma medida aí, uma tampinha, tá, gente? Ó, de leite de coco. Também vamos estar adicionando a vitamina A. Porque, gente, você pode estar passando essa misturinha no couro cabeludo, tá? Porque se você usar uma máscara liberada, tá, gente? Você pode estar usando aí essa misturinha nos seus fios, no seu couro cabeludo, ó. Tá vendo? É só um pouquinho mesmo. Para estar aí fortalecendo mais ainda essa hidratação e ficando mais potente. Eu ainda vou colocar, gente, um pouquinho, bem pouquinho mesmo, ó, da máscara que eu coloquei no meu pré-xampu de banana. Porque aquela máscara ali é muito boa, porque ela tem várias propriedades, né, por ser de banana ali na composição. Tem muito potássio e isso faz muito bem para os nossos fios, né? Da máscara, cresce pelo. Que já está acabando, ó. E eu estou querendo acabar com esses produtinhos logo que estão aqui. E vou adicionar de novo mais um pinguinho de mel. Ó, bem pouquinho, gente. Não é muita coisa de mel. E agora nós vamos fazer, né, a famosa mistura até ficar homogêneo. E vamos estar lavando os cabelos e passando a nossa misturinha. E depois eu trago o resultado. Eu vou mostrar, ó. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri